Oi gente, Evelyn Rodrigues aqui em Nova Iorque, ao lado da dona Viviane Araújo, Vivi, que vai enfrentar a Karine Killer neste sábado no UFC 309. Única luta entre brasileiros nesse evento. Como é que você tá? Ansiedade tá mil, né? Primeira vez que eu vou lutar em Nova Iorque, então já tô sentindo a energia, já tô entrando no clima aí pra sabadão entrar na guerra. Vai lutar em Nova Iorque no Madison Square Garden, Vivi? Que honra, hein? Que honra aí, que card, né? Que card só fera e fico honrada por você ter me dado esse convite aí de estar lutando, de fazer parte desse card. Já tietou alguém aí nos bastidores? Ah, o Charlinho, né? Pô, com certeza. O John Jones ainda não vi, mas sou fãzona também. E só, tô no meu quarto ali descansando ainda, né? Bastante focada. É bom pegar essa energia, não é? Sim, é muito bom. Me fala um pouco sobre essa última luta, porque assim, você é uma pessoa que não tá muito acostumada, quando você perde, você realmente volta rapidinho, né? Dessa vez demorou um pouco mais pra voltar a lutar. Como é que foi, assim, esse tempo fora do octógono? Então, após a minha luta ali com a Natália, né? Eu rompi o menisco, tive que fazer cirurgia, tava me recuperando, marquei a luta ali contra a Jasmine, mas só que não deu certo ali, não deu tempo de recuperar o joelho totalmente. Mas agora eu tô 100%, então já voltei no momento certo ali, onde eu tô me sentindo bem fisicamente, mentalmente. Então, tá no momento ideal. E foi uma recuperação tranquila? Foi sim, foi sim. O menisco geralmente é bem rapidinho, né? E aí eu fui até pro PI e fiquei duas semanas lá tratando também. E voltei, já voltei pro camp, comecei o camp super focada e vamos nessa, vamos pra cima. Não, e sai da Natália, vai pegar a Karine e outra brasileira, prospecto crescendo ali na categoria. Como é que é, assim? É, as brasileiras aí tão mostrando, né, que a gente tá cada vez melhor, subindo no ranking, no maior evento do mundo, né? Então, isso só prova que a gente tem qualidade, o Brasil tem qualidade pra isso. E eu fico feliz em lutar contra a brasileira também, faz parte do trabalho, né? É um show das mulheres brasileiras, né, gente? Ah, com certeza, muito bom. Como é que você vê a Karine, assim, o tipo de desafio que ela te traz no estilo, né, da Karine? Ah, a Karine tem muito potencial, né? Ela é uma atleta bem versátil ali, sabe trabalhar muito bem em pé, na movimentação, no chão também, bastante perigosa no chão. E com certeza vai trazer bastante desafio ali pra mim, né, durante a luta. E é o que eu gosto, eu gosto bastante ali de desafio e trabalhar pra ir quebrando ali o mental dela, né? E, consequentemente, conquistar a vitória. Vivi também não para de evoluir, né, Vivi? Me conta um pouco, assim, como tem mudado um pouco, assim, os treinos? Os meus treinos, eu tô fazendo em Brasília, né, na Serrada MMA, com os meus treinadores. Eu tenho um excelente professor de wrestling cubano, né, que dá um excelente treino pra mim. Meus parceiros de treino também, né, de altíssimo nível. Então, eu tô sempre evoluindo, tô sempre buscando novidades, né, e lá na Serrada MMA a gente tem isso, né, bastante desafio. Então, tô doida pra mostrar aí a minha evolução no sábado, mostrar que eu tô pronta pra subir na categoria e ser a próxima a disputar o cinturão aí. É isso que eu ia te perguntar, né, porque assim, ó, você tá num palco gigante, todo mundo vai tá olhando pra essa luta, porque a gente não sabe se é a última luta do John Jones, o que vai acontecer, então o foco vai tá perfeito ali. Sim, vai tá perfeito, né, vai, o golo forte mesmo vai tá ali pra gente, que vai tá lutando. E eu quero, o meu objetivo é dar o meu melhor ali, né, então eu tô vindo com o meu mental muito bem preparado ali, porque a pressão tá muito grande em cima, então a gente tenta manter a frieza, né, e focar no objetivo, que é sair com a vitória no sábado. Tirar. E fazer uma grande luta. Tirar o grito da garganta, né? Com certeza! Pelo amor de Deus! Já tem, assim, uma ideia de como é que você gostaria que seja semana que vem, você não tá pensando nisso ainda? Ah, ainda não tô, não tô, foco totalmente pra sábado, né, totalmente ali pra minha adversária, pra estratégia, pro que eu vou fazer, e pra comemoração. Você já sabe como é comemorar, então você vai me contar no sábado, enquanto isso, como é que você vence? Ah, cara, eu vou vencer de nocaute técnico ali, segundo round. Então a gente vai anotar, vamos saber, é no sábado, então aproveita e chama a galera pra assistir essa luta, gente, ó, a única luta entre brasileiras, hein, Vivi Araújo e Karine Killer. Fala, galera, aqui é Vivi Araújo, não percam, o próximo sábado, dia 16 de novembro, estarei em ação, vai ser uma guerra, não percam. Fala, galera, aqui é Vivi Araújo, não percam.